E aí, tudo tranquilo? Aqui é o Richard. Vamos falar hoje desses bichinhos aqui, que estão cada vez mais urbanos, que são os urubus. Eu vou te explicar um pouquinho do como que eles vivem e por que que eles se aproximaram cada vez mais das cidades. E com certeza a gente é responsável por isso. Então dá uma olhadinha no bichinho e vamos ver as características deles. Aqui, se eu chegar muito perto, ele vai ficar tímido e vai sair voando, né? Mas olha só, tu tá vendo que na cabeça dele ele tá cheio de pele? Isso tem um motivo muito especial, por causa do tipo de alimento que ele come. A maioria das aves, elas têm as cabeças com penas, né? Só que no caso do urubu, como ele sempre tá colocando a cabeça dele ali em alguma coisa em decomposição, em um lugarzinho podre, se ele tivesse essas penas na cabeça, ele ia pegar várias infecções, além de facilitar muito a entrada de parasitas. Então, ao longo do tempo evolutivo, ele desenvolveu esse tipo de pele, do qual ele consegue manter limpo. Aquilo ali ele pode colocar a cabeça na sujeira, que na hora que ele tirar a cabecinha dele vai estar limpa. E olha aqui, ó. Aqui a gente tem várias famílias, tá? Eles costumam ser animais individuais. Eles têm ali um casal, são monogâmicos em cada estação. A questão é que eles acabam criando pequenas comunidades por causa da acessibilidade de alimento. Mas o alimento que eles comem tá sempre em decomposição. E olha aqui, ó. É a gente que tá deixando, aparentemente, né? Com o acúmulo de lixo. Os urbús não são aves necessariamente violentas, eles jamais vão atacar alguém, não existe relatos ali de ataques de urbú. Claro, se tu chegar ali no ninho de uma mãe que tá com seus filhotes e tudo mais, com certeza ela vai proteger o ninho. Mas ele não é um bicho que causa nenhum problema. O maior problema associado aos urbús tá na localização deles. Aqui a gente tá um pouquinho mais afastado da cidade, né? Num lugar, inclusive, em que as pessoas, infelizmente, jogam lixo. Mas nos centros urbanos, eles ficam em prédios, especialmente prédios espelhados. O motivo deles gostarem tanto desses prédios espelhados é porque eles se enxergam ali e eles se sentem mais seguros. E só que nesses prédios, geralmente, tem alguns apoios, eles acabam sujando, fazendo cocô, gerando todo um problema. Então, a única solução disso é a gente não deixar superfícies de apoio pros urbús. Eles não conseguem pousar tão bem em áreas pequenininhas, eles precisam de uma área maior. Então, se tu tem uma superfície em que os urbús estão, basta deixá-la mais inclinada ao ponto deles não conseguirem apoiar os pés que eles já vão embora dali. Agora, capturar o bicho com uma gaiola e soltar em outro lugar não vai adiantar, porque eles vão voltar, não vai ter jeito. E eles só estão perto de algum lugar onde tenha lixo, onde tenha disponibilidade de alimento. Eles têm preferência por alimentos em decomposição, mas eles também comem coisas que estão próximos da decomposição, tá? Vou te mostrar aqui uma comidinha deles. Olha aqui, inclusive eles fazem uma ciclagem de nutrientes muito grande. Qualquer bichinho que morreu, eles já vão comer. Isso inclui os seus coleguinhas, os próprios urbús que morrem, eles podem comer também. Mas eles não atacam pessoas, nem animais vivos. Então, tu não precisa ficar com medo dessa ave e ela não tem um cheiro ruim. Não precisa ficar com medo dessa ave e ela não tem um cheiro ruim.